Manda redobrar a segurança naquele portão, porque eu tenho certeza que aquela mulher vai tentar penetrar aqui, anda. Pode deixar comigo, dona Bárbara. Fique tranquila. Não tem a menor chance dessa mulher conseguir entrar aqui. Acho bom. Vai, vai. Filhinha! Filhinha! Ah! Oh, filhota. O que você tá fazendo aqui, mãe? Eu resolvi sair de casa um pouquinho. Me faz bem. Querida, você que é tão entrosada aqui com as pessoas, conhece tanta gente, será que não daria pra você me apresentar assim um empresário, um executivo, boa pinta, que tenha, por exemplo, se separado recentemente? Não acredito que eu tô ouvindo isso. Você me dá nojo. Mas o que foi que eu fiz? Leandro, se posso me dar? É o Heriberto. Não acredito que ele tenha coragem de vir nessa festa depois de tudo que vocês fizeram com ele. Vai ver, ele gosta muito de ópera. Boa noite, doutor Heriberto. Prazer ver o senhor aqui. Eu fui assaltado. Você sabia disso? Nossa, não. Quando foi que isso aconteceu, doutor? Você é muito cínico, rapaz. Você sabe quando foi que isso aconteceu? Porque vocês mesmos me roubaram. Ninguém mais sabia que eu estaria com aquele dinheiro. Olha, doutor, isso é uma acusação muito grave, hein? Eu só não vou ficar ofendido, porque eu sei que o senhor não tá muito bem. Então beba alguma coisa, aproveite a festa. Acho melhor o senhor se acalmar um pouco. Isso não vai ficar assim, não, senhor desgraçado. Saúde, doutor. Boa noite, Pedro. Doutor Afonso, eu preciso falar um instantinho para o senhor. Agora não, Germana. Precisa dizer agora, doutor Afonso. Agora não, Germana. A cantora já vai se apresentar? Ah, Afonso, primo, querido, como vai? Olá. Olá. Bom dia. Posso me sentar? Por favor. Você está sozinho? Estou. Ah, que coincidência. Eu também. Vera Campos, André. Prazer. Muito boa noite. É um prazer, é uma honra, tê-los conosco esta noite. Que não é apenas uma noite de festa, é uma noite também de benemerência. posto que tudo que angariarmos aqui esta noite será revertido em benefício das crianças faveladas com poliomielite. Muito obrigado. E eu gostaria de apresentar aos senhores agora aquela que é a maior cantora lírica deste país neste momento. A senhora Elizabeth Katz. A senhora Elizabeth Katz. É realmente fantástica, doutora Faça. Onde é que você vai? Eu já volto. Eu já... Já volto. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Aquela mulher conseguiu entrar. Não deixe ela chegar perto do doutor Afonso, ouviu? A senhora vai ter que sair daqui. Eles estão comigo. Mas vão ter que sair. A senhora está machucando? Tira uma vez. Aquele homem é... Volta aqui, mulher. Vá e volta aqui. Você não quer se sentar? Obrigada. Faz um tempo que eu tava tentando falar com o senhor. É. Era você quem estava acampada lá no portão, não é? Era eu mesma. Mas suas seguranças não deixaram que eu ficasse ali. Eles têm ordens minhas pra agir assim. Olha, eu não sei como é que você fez pra entrar aqui. Mas o fato é que eu agora fiquei lhe devendo um favor. O que é que você quer? É um emprego? Não, senhor. Ah, não? Bem, eu gostaria de fazer uma doação, dar um presente pro seu filho. A gente não quer o seu dinheiro, doutor Afonso. Ah, não quer. Bem, o que é que você quer, então? Aquele menino, o meu filho, o Raí? Sei. Ele é seu neto, doutor Afonso. Ele é filho do Paco. É verdade, doutor Afonso. O meu filho é neto do senhor. O Raí é filho do Paco. O que você está me dizendo é muito sério. Eu sei. Eu e o Paco, a gente teve um romance há oito anos. Quando ele esteve em São Luís. Isso não é possível. Por que não? O senhor acha que o Paco não seria capaz de se envolver com uma pessoa como eu, é isso? Escuta aqui, minha filha. Se você quiser algum dinheirinho, eu te dou. Mas não vem com essa história pra cima de mim, não. Paco está morto. E você deve um mínimo de respeito à memória dos mortos. Você não vai entrar aí. Ai, me deixa em paz. Não deixo, não. Você tem consciência do que está fazendo? Olha, depois dessa você vai arranjar uma inimiga pro resto da vida, entendeu? Eu já tenho essa inimiga e não tenho nenhum medo dela. Bárbara. Você está achando que eu estou querendo dar um golpe? Olha aqui, eu sou uma pessoa de bem. Eu não estou dizendo que você não seja uma pessoa de bem. Só que essa conversa de romance com meu filho, você, essa coisa não bate. Isso não faz sentido, não é? Eu vou dar um dinheirinho pro seu filho e nós dois fingimos que essa conversa entre nós nunca aconteceu, está bem? Doutor Afonso, eu vim do Maranhão até aqui porque eu achava que o meu filho devia conhecer o avô dele. Que o Raí tinha todo o direito de saber de onde ele veio. Mas pelo jeito eu errei, não é? Eu não devia ter vindo. O senhor não merece conhecer o meu filho. Agora eu consigo entender porque o Paco fugia tanto do senhor. Escuta aqui! Quem você pensa que é? Você sabe com quem está falando? Sei. Sei sim, eu estou falando com um homem mal educado. educado, preconceituoso e que acha que é o centro do universo. Eu não quero o seu dinheiro, Doutor Afonso. Eu não quero nada, senhor. Pra falar a verdade, a única coisa que eu quero agora é nunca mais ter que olhar na sua cara. Para! Para daqui! Para! Não precisa gritar comigo, não. Já estou saindo. O que você disse pra ele, hein? Pergunta você pra ele. Ele é todo seu, Bárbara. E, ai, vocês se merecem, hein? O senhor está bem? Um pouco tonto. Não sei se é o coração. Não, quer que eu chame um médico agora? Não, não, já passou, já está bem. O que aconteceu? Eu vou voltar pra minha terra, Doutor Germana. Eu não quero nunca mais olhar pra cara desse homem. Você precisa ter paciência com o Doutor Afonso, Preta. Foi um choque muito grande pra ele ficar sabendo da existência do seu filho. Ele devia ficar feliz. Afinal de contas, ganhou um neto. Mas não, não, ficar achando que eu estou querendo dar um golpe nele. Vem, vamos conversar. Vem. Eu posso imaginar o que o senhor passou. Essa noite foi meio estranha. Primeiro o atentado que eu sofri. Depois essa mulher que eu parasse dizendo que aquele garoto é meu neto. Doutor Afonso, essa mulher já tinha me procurado antes. Só que eu não queria levar essa história ao conhecimento do senhor. Porque eu não queria te aborrecer, entende? Só que eu pesquisei sobre a vida dela. Ela é uma ex-presidiária, uma marginal. Ela está tentando dar um golpe no senhor. Está se aproximando pra tirar dinheiro do senhor. Eu ofereci dinheiro a ela. Ela não aceitou. Será que o senhor não vê que se é uma estratégia dessa vigarista? Essa mulher é perigosa. Ela está tentando enrolar o senhor, Doutor Afonso. Vai entrar nesse ônibus, torcinha. Como você quiser, meu amor. Como você quiser. Não tem ninguém nunca pegar ou nem ouve pra mim, eu sou sua. Eu sou sua pra sempre, meu amor. É bom. Ai. Pai, pai, pai. Pai, cala-te, boca de combaca. Não tenho idade pra ser teu pai. Sou um homem jovem. Pai, que gritaria é essa? Pai. É linho. Olha esse jornal. Já pensou se a Tancinha pega esse ônibus pra Fortaleza? Tá escrito aqui que o ônibus virou, capotou e pegou fogo. Já pensou uma mulher daquele porte virar torresmo, pai? Graças a Deus. Salvei a Tancinha. Santa mediunidade. Eu senti que o pai gostou dela. Eu vi no olhar do pai. Cezinha. Eu vou te fazer uma pergunta. Você me responde com a verdade. Escutou bem? Uhum. Vai. Diz aí. De homem pra homem. Você me acha bonito? Oh, derrota. Ei, que pergunta mais esquisita, pai. Eu não entendo esse negócio de homem bonito, não. Entende, Cezinha? Todo homem sabe se outro homem é bonito. Vai. Fala aí. Sou bonito? Ah. Eu acho que o pai tá de bolão. E você acha que a Tancinha pensa como você? Mais ainda, né, pai? Porque mulher quando arde já é tarde. É. O que você quer dizer com isso? Não vai demorar muito. Ela vai estourar por aqui pra agradecer o pai ter salvado a vida dela. E, claro, pedir pro pai incorporar o marido dela de novo, né? Porque ela é só mais vingar. Não, 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 não. Esse difunto não encosta mais em mim. Ah, mas nem morto. O pai, o morto ele já tá. Sai, Feitosa. Arreda seu espírito de povo. Ai, não suporto isso, Feitosa. Se ela vier aqui, vai ter que ser por minha causa. É de mim que ela tem que gostar. Nem pensar, Cezinha. Se for Tancinha. Cezar Augusto, falando? Elinho? Elinho, é você que tá falando? Claro que sou, preta. Demorou tanto pra ligar que não lembra mais minha voz, né? Elinho, você não sabe o que eu tô passando aqui nessa cidade. Por isso mesmo que você devia ter ligado, né, nega? Ó, eu tô pensando o tempo inteiro em vocês, tá? Eu quase fui pra aí. Tava precisando tanto de você aqui, Elinho. Bom, mas agora é até melhor que você não venha, porque a Capaz já tá voltando logo. Ué, aconteceu alguma coisa? Aconteceu tudo. O quê? Cezinha, como é que eu posso falar com ela se tu fica falando, grudado em mim que nem um carrapato? Desculpa, preta, o Cezinha é um menino desequilibrado. Prossegue, filha. Olha, vou te contar tudo. Depois você me diz o que eu tenho que fazer? Tá. Fala, fala. Cezinha, sai. Vai. Lenço de papel, guardanapo, geleia, azeite, azeite extra virgem, muito bom. Ai, meu bem, será que você teria uma água de colônia? Um vidro fechado sobrando aí? Eu acho que tem sim, dona Velhinha. Desculpa perguntar, mas a senhora pediu pra dona Bárbara pra levar essas coisas? Mas que tipo de pergunta é essa, criada? Eu não preciso pedir nada, eu sou mãe da Bárbara. Não pareço, mas sou. E como tal, eu não preciso pedir coisíssima nenhuma, porque se não fosse por mim, ela não estaria neste mundo. Desculpa, dona Velhinha, é que dona Bárbara disse que se a senhora viesse aqui, não era pra deixar levar nada. Você escutou mal, Dava. Aliás, falta ali mesmo um parafuso aí na cabeça. Se você deixar a vovó levar essas coisas, a mamãe vai brigar com você. Ah, esse menino não sabe o que diz, não sabe o que diz. Vamos, anda, bota as coisas aqui dentro, vai. Parece uma gostarda francesa, eu gosto muito. Ah, Talva, escute uma coisa, eu vou precisar de você mais tarde um pouquinho. A que horas você larga o serviço? Não, às oito. Oito e meia, esteja lá em casa, ótimo. Eu não vejo essa hora, eu já tô muito cansada. Como cansada? Cansada de quê? Ora, imagine, você tem a maior vida mansa, meu bem. Vamos embora. Oito e meia lá em casa, hein? Olá, Raí. Oi, Afonso. Não, Afonso, não. Doutor Afonso. Doutor, por quê? O senhor é médico? Não, não. Não, médico, não. Chamar uma pessoa de doutor é uma maneira de demonstrar. Trara-se um respeito, Raí. Ah, entendi. Doutor Afonso. Então, agora você pode me chamar de Afonso. Mas não conta pra ninguém, hein? Pode deixar, Afonso. Eu quis que você viesse até aqui pra agradecer pessoalmente. Você foi muito valente, você salvou a minha vida, você arriscou, você podia ter levado um tiro. Você é uma criança muito valente, sabia? Claro que eu sabia. Mas eu não sou uma criança, já sou um homem. Ah, é? Você quer conhecer a casa? É uma boa. Ai. É uma boa. É uma boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Nossa, essa casa é muito grande. Isso é um clube, é? Não, clube não, essa é a minha casa. Eu moro aqui. Você mora aqui sozinho? É, sozinho. E não é chato ficar sozinho num casão grande assim? Bom, não é casão, é casarão. Mas a gente acaba acostumando. Você não quer ficar triste? Triste? Fico, fico sim, às vezes. Como todo mundo, você não fica triste? Eu não. Ah, não. Sorte sua, Ana. Uma espada. Não é uma espada, isso é um florete. Posso pegar? Pode, pode pegar. Vamos. Não, não. Assim. Florete, mas maneja-se assim. Essa é a perna da frente dobrada, a outra esticada e a mãozinha. Tuxa. Tenta. Tuxa. Perna da frente dobrada, esticada. É. Isso. Isso. Amém. Paco durava, se foi o dia, te lembra? Claro. Não, não, para. E foi, amor? Ai, meu amor, desculpa, Kaique, eu tô com a cabeça no outro lugar. Não consigo parar de pensar naquele diabo daquele garoto lá na casa do Afonso. Ah, Bárbara, você mesma disse que a mulher tá voltando pro Maranhão com a criança. Pois é, mas e se eu não voltar? E se o Afonso se apega a esse garoto? Aquele velho, preconceituoso do jeito que ele é. Entra, dona Germana. Oi, menino, aí. Vem despedir de mim, é Germana? Ainda não, ainda não. Eu queria conversar com você, Preta, mas eu acho que seria melhor lá embaixo, né? Tá bom, a senhora que sabe. Olha, fica aqui quietinha, menino. Tá bom. Comparte-se, hein? Ah, eu sempre me comporto. Hum, tão comportado. Termina de arrumar a mala, tá? Tchau. É, eu vi que você já está fazendo as malas. A gente vai embora hoje mesmo, no ônibus das quatro. Pô, Preta, eu queria pedir pra você ficar mais um pouco. Ah, Germana, eu sou muito agradecida por tudo que você fez por mim, mas eu não posso ficar. O Raí já conheceu o avô dele, eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Doutora Afonso adorou o Raí. Hum, não poderia ser diferente. Meu filho é um encanto, não é? Ah, se é. Preta querida, você tem que entender que é muito difícil pra certas pessoas aceitarem, de uma hora pra outra, um descendente do qual nunca se ouviu falar. Eu sei, Germana, então. Agora o doutor Afonso vai ter tempo suficiente pra se acostumar com essa ideia. Se ele quiser, ele pode visitar o Raí, lá no Maranhão. Fica mais uma semana. Você precisa ter um pouquinho mais de paciência agora. Por que que eu deveria ter paciência, Germana? Eu já fiz muito vindo até aqui. E outra coisa, eu tenho que voltar pra minha casa, eu tenho que tocar a minha vida, até porque meu dinheiro tá acabando. Não, isso não é problema. Eu mesma faço questão de que prestar. Não. Germana, eu não quero dinheiro nem de você, nem do doutor Afonso. É assim que eu sou, eu não acho certo. Sabe o que que é? Você não tá entendendo a importância disso tudo, Preta. Você precisa pensar um pouco mais no futuro do seu filho. Se o doutor Afonso fizer do Raí, seu herdeiro, ele vai ter muito, muito dinheiro. E vocês nunca mais vão ter problema com nada. Você tá muito enganada, Germana. Eu entendo sim. Eu entendo tudo muito bem. E é por isso mesmo que eu tô indo embora. Tem uma energia muito pesada, sabe, em volta desse doutor Afonso, desse dinheiro dele. Muita cobiça, muito ódio, muita maldade nessa história. E eu não quero isso pro meu filho. Olha, agora eu consigo entender perfeitamente porque que o Paco fugia disso o tempo inteiro. Eu sou igualzinho ao Paco, sabe, Germana? Eu não preciso de muita coisa pra viver. Eu sou super feliz com o pouco que eu tenho. É, então vamos tentar analisar a questão sobre um outro ponto de vista. O Raí não tem pai. Ele precisa de alguém que ocupe esse lugar na cabecinha dele. O doutor Afonso precisa do Raí. E o Raí precisa do doutor Afonso. Germana, se o doutor Afonso tivesse abraçado meu filho, sabe, chorado, chamado de neto, se ele me pedisse pra ficar, era uma coisa. Mas não. Não, ele continua achando que eu sou uma vigarista, que eu tô tentando dar um golpe nele. Quer saber? Se ele quiser ficar achando isso pro resto da vida, ó, ele pode achar. Agora, se ele se arrepender também e for lá no Maranhão visitar a gente, ele vai ser super bem recebido. Agora, eu é que não vou ficar aqui de molho esperando esse senhor se convencer de um assunto que o maior interessado é ele. Quer dizer que se ele vier e implorar a você, você fica? Ele nunca vai fazer isso, Germana. Olha, você é uma pessoa muito especial. O doutor Afonso tem muita sorte em ter você do lado dele. O doutor Afonso também é uma boa pessoa. Desculpa, mas eu não acho. Bom, agora eu tenho que subir pra terminar de ajeitar minhas malas que o ônibus sai daqui a pouco. Hum, muito obrigada por tudo, Germana. Ó, eu te espero, hein? Vai me visitar lá no Maranhão. Boa sorte, preta. Obrigada. Vai mesmo, hein? Tá lá te esperando. Nossa, o que que você trabalha, Afonso? Essa é a minha firma. Quer dizer que todo mundo que tá aqui nesse andar trabalha pra você? Nesse andar não, no prédio todo. Minha mãe também tem um negócio, mas só que ela trabalha sozinha. Quer dizer, de vez em quando eu ajudo ela, né? Faz bem, faz muito bem. Pensa no que eu te falei, preta. É o futuro do teu filho que tá em jogo. O futuro do meu filho já tá garantido de qualquer maneira, dona Germana. E sem precisar de ninguém. Ele tem estrela. Estela, este é Raí, o herói que me salvou do tiro. Como vai, Raí? Já ouvi falar muito em você. E esta é preta, a mãe dele. Uh, preta, tudo bem. Afinal, não foram embora. Não, o doutor Afonso pediu pra gente ficar. Bem, você vai ficar aqui com a Estela e com a Germana enquanto eu converso lá dentro com sua mãe, ok? Por que não pode escutar conversa, hein? Porque é conversa de adulto, Raí. Boa sorte, filha. Obrigada, já. Tenha boa tarde, preta. Como é que é conversa de adulto, hein, gente? É uma conversa chata. Tentinha, né? Preta, eu sou um homem de negócios, portanto eu costumo ir direto aos assuntos. Que bom, porque eu também não gosto de rodeios. Eu quero fazer um exame de DNA em Raí e em mim pra saber se ele é de fato meu neto. O que é que você acha? Sim ou não, preta? Doutor Afonso, já disse ao senhor que eu vim aqui porque eu achava que meu filho tinha todo o direito de conhecer a família do pai dele. É só isso. Mas pra saber se essa é ou não a família do pai dele, é necessário um exame de DNA. Ai, mas parece que eu tô sempre querendo reclamar uma herança. Não é isso. Olha, o Raí já veio aqui conhecer o senhor. Pra gente tá tudo certo. Mas, preta, agora é preciso tirar essa dúvida. Dúvida? Dúvida? Que dúvida? Quem é que tem dúvida aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma. O Raí é filho do Paco. Ou o senhor acha que eu tô mentindo? Por que é que você não aceita fazer o exame? Tem medo do resultado? Medo do resultado? O senhor sabe de que eu tenho medo? Eu tenho medo é do senhor. Desse mundo doido que o senhor vive. Eu tenho dúvida sim. Eu tenho dúvida se esse aqui é um ambiente saudável pro meu filho. O senhor ainda acha que eu quero seu dinheiro, doutor Afonso? Preta, sente-se. Por favor, sente-se. Olha, eu não vou sentar porque eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Com licença. Espere, preta! Olha, eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais brigar com o senhor. Mas eu não consigo. É mais forte que eu. Acontece que você tem um gênio difícil e eu também. Desculpa, eu me expressei mal. Eu não tenho dúvida. Acontece que o exame de DNA é absolutamente necessário nessa hora, nesse momento. Eu te peço que espere uns dias até sair o resultado. Quanto tempo, doutor Afonso? Um mês, talvez um pouco mais. Eu vou ter que conversar com o Raí. Ficar um mês, mãe? É, meu filho, pra você fazer um exame. Exame por quê? Eu tô doente? Não, não tá, não. Não é exame de saúde, não. Outra coisa. Depois a mãe te explica. Bom, mãe, se você quer ficar, eu fico. A gente fica. Agiu bem, preta. Eu faço questão que vocês fiquem numa parte de hotel que eu mantenho para hóspedes durante esse tempo. Não, doutor Afonso, não é preciso. A gente tá bem naquele hotel. Amanhã é cheio de barata. Eu tomo como ofensa pessoal se você não aceitar, preta. Convenhamos, é a única coisa que eu posso fazer por você agora. Aceita, preta. Tá certo. A gente vai pra esse hotel aí. Isso. A germana vai acompanhá-los até o Aparte Hotel. E amanhã a gente se vê lá em casa, hein? Até amanhã, Afonso. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Vem.